raízes que nos faz sina a vida do negro ao brasil é o tema do bloco do china raízes raízes que nos faz sina a vida do negro ao brasil é o tema do bloco do china mas foi foi no navio negrino que os negros vieram para trabalhar trabalhar e os portugueses quem os começou a escravizar e na ilha e na ilha da madeira e cabo verde aí que começou o sofrimento e tristeza eles não se penalizavam porque os negros eram fontes de riqueza eles não se penalizavam porque os negros eram fontes de riqueza e na senzala e na senzala os negros entoavam sua dor mas tinham seus momentos de alegria ao ouvir a sinfonia dos atabaques birimbaus e agogôs mas tinham mas tinham seus momentos de alegria ao ouvir a sinfonia dos atabaques birimbaus e agogôs a culinária a cultura afro-brasileira predominou na bahia o famoso acarajé o caruru o vatapá o acaçá e o gostoso xixi de galinha e na dança e os negros na dança liberdade aos orixás eles pediam em linguagem que só os deuses entendiam o ô 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 Que nos faz sina, a vida do negro ao Brasil, é o tema do bloco do China, raízes, raízes, que nos faz sina, a vida do negro ao Brasil, é o tema do bloco do China, mas foi, foi no navio negrinho.